Eu brinco, tem um texto do Monteiro Lobato durante a campanha para saneamento no Brasil na década de 20 do século passado, em que ele dizia que ele falou tanto de saneamento que julgavam ele um médico, que uma vez ligaram para casa dele perguntando se ele não podia fazer um parto em alguém. Então, eu todo dia, eu que não sou médica, mesmo infectologista ou imunologista, mas todo dia eu recebo muitas consultas sobre a vacina e a vacinação. Então, a gente vê também que a sociedade tem muitas dúvidas. E você ter instituições que inspirem confiança e que preservem essa confiança, porque a confiança não é um bem elástico que você vai ter para tudo sempre. Eu acho que a gente está muito dedicado a isso. Esse é um trabalho já. Todo dia tem reunião do nosso grupo de comunicação com os especialistas, realmente é todo dia, para que essa comunicação possa ir com a informação da maior qualidade, para garantir essa credibilidade. E aí E aí E aí Obrigado.